Em Abadiane, a notícia da prisão de João de Deus teve grande repercussão. Cabe aos órgãos competentes investigar e apurar a verdade, quem somos nós para falar alguma coisa. A prisão é uma oportunidade do acusado prestar esclarecimentos junto à justiça, junto à sociedade, para o Brasil e para o mundo, porque esse caso repercutiu na imprensa internacional de uma forma que a gente ficou impressionado. Essa turista que acompanhou o caso na cidade disse apoiar a prisão do médium. Essas mulheres falam a verdade, eu senti isso, que falam a verdade. Então a justiça terrenal já se está procedendo, a justiça divina também. Foi aqui, às margens da BR-060, uma rodovia que liga Goiânia e Brasília, que João de Deus se apresentou à polícia. O médium estava aqui perto, em uma de suas fazendas. A apresentação foi negociada entre o advogado de defesa, Alberto Toron, e a Polícia Civil de Goiás. Os moradores de Abadiânia temem que a prisão dele piore ainda mais a situação do comércio na cidade. Para a cidade é péssimo, né? Para a economia da cidade, sem dúvida. Isso aí vai dar uma reviravolta. Abadiânia vai perder muito, né? Financeiramente. Todo mundo depende disso, né? Aí eu acho que provavelmente pode acontecer que os comércios fechem as portas e o pessoal vai ter que caçar outro meio de vida, né? O movimento por aqui foi bem abaixo do normal. Apesar do final de semana geralmente ser mais tranquilo do que os outros dias, onde ocorrem os atendimentos de João de Deus, os comerciantes já sentem uma queda de pelo menos 70% do volume de visitantes na cidade. Tem uma senhora aqui que abriu um restaurante semana passada, tem pena dela, gastou muito e não chegou, chegou a ter de pouca gente. E o dia que passa, as pousadas, o pessoal só saindo, só saindo, a reserva cancelando. A população que praticamente sobrevive do turismo em torno da casa Dom Inácio de Loyola vive dias de incerteza. Eu calculo que deve ter uns 1.500, 1.800 pessoas que dependem daqui para trabalhar, para sobreviver daqui, né? Porque tem os familiares. E aqui sem os turistas, ninguém sabe como é que vai fazer, não. Foi muito ruim para a cidade, eu já vi muito paradão aqui, não ficava desse jeito nunca. Parou real.